Olá, aqui é a Surya, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. A casa tá cheia hoje, eles estão me ouvindo falar porque estamos fazendo sushi com amigos que a gente conheceu aqui através do YouTube e tem o Cesar também que a gente conheceu na IKEA fazendo compras, olha só. Agora estão todos aqui em casa, então vamos lá, vamos ver o que eles estão fazendo. Tá rolando uma linha de produção nesta cozinha, essa casa nunca esteve tão cheia. Aqui estamos, Maiarieron no nigiri. É nigiri ou nigiri, pessoal? Me digam nos comentários. Cesar, responsável pelo nosso sushi de hoje, é ele que tá comandando tudo. Cesar senpai. Jeff aquecendo as algas pra gente. William aqui fazendo Filadélfia, só sucesso. Paulo só olhando. Brincadeira, ele também fez. Aqui ó, Célio, presente no nosso blog, Thaís, Ricardo, Thalita. Me convenceram a filmar hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É, eu acho que talvez valha mais a pena. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira e a gente já começou o dia com reunião por aqui E eu tenho uma novidade pra vocês, quem me acompanha no Instagram já sabe Mas vou anunciar aqui nesse canal Eu estou abrindo uma empresa, na verdade abri uma empresa junto com o meu sócio, o parceiro criativo, Eron É uma história legal de como eu conheci o Eron, mas enfim O Eron também é de Curitiba, mas a gente só se conheceu aqui na Suécia E tem mais informações lá no nosso Instagram Mas a gente fundou um estúdio criativo chamado Ursa E vocês já podem seguir no Instagram e logo a gente vai lançar o site também Mas é basicamente um estúdio de ilustração, design e comunicação E a gente está trabalhando muito pra fazer o site, pra fazer nossos vídeos de apresentação E colocar nosso portfólio no ar Então é uma coisa que vai demandar bastante tempo e energia Mas é normal, é o processo de criação de qualquer negócio, né? Então a gente começou o dia em reunião e com muito planejamento E os meus dias têm sido assim basicamente há algumas semanas já Desde que a gente teve a nossa primeira reunião A gente está trabalhando diariamente pra fazer a nossa empresa ter visibilidade E essa é uma novidade que eu queria compartilhar com vocês Então eu estou muito feliz porque eu sempre gostei de empreender E decidi dar esse passo agora e com um parceiro, uma pessoa que eu confio Que também é muito talentoso Isso faz toda a diferença Traz muito mais segurança Então eu queria compartilhar isso com vocês E que mais de novidade? A gente se muda pra casa nova daqui duas semanas Duas semanas Estamos ansiosos Paulo muito mais do que eu E a gente já tem que começar aos poucos a ir empacotando as coisas Pra não ficar tudo muito em cima da hora Mas enfim E ontem foi ótimo, como vocês viram Foi muito divertido A gente comeu muito E ainda sobrou um pouquinho de sushi E eu acabei de comer tudo E tem muitos canes na geladeira Ainda não faço ideia do que a gente vai fazer com isso Mas é isso Então tem sido dias de planejamento Reuniões Trabalho, 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 trabalho O que mais? Eu toquei no sofá recentemente de novo Vou inserir um vídeo aqui Bom dia Olha a situação da pessoa Violão aqui atrás Bolsa, planta, tripé Estou indo me encontrar com Heron Que hoje a gente vai fazer umas fotos pro estúdio Pro estúdio Utsa Você já está seguindo? Link aqui na descrição Estamos aqui montando nosso cenário Heron está preparando um cafezinho? Não, já fiz Já fiz Estou me preparado A gente comprou grão pro cenário Uns copinhos E uma embalagem de café Que a gente vai alterar depois no Photoshop Enfim, montando o cenáriozinho aqui A luz está bacana Vamos lá Estamos no mercado Eu trouxe umas roupas pra doar Então eu vou doar pro brechó Esse brechó Merorna Que é bem conhecido aqui na cidade E aí eles tem esses Como eu posso dizer Esses latões aqui Em que você deixa As suas roupinhas Coloca a roupa aqui Será que coloca A sua sacola? Acho que sim Foi Tac Tac, tac E ele fica bem ali Fica aqui do lado já Um deles, né? Tem vários É, tem outros pela cidade Esse é um deles Vou mostrar pra vocês A vitrine Aqui, ó É um brechó bem legal Olha que bonitinha essa roupinha Aqui tem muito brechó Que eles chamam de second hand Que seria a segunda mão E aí tem de tudo Tem discos, coisas pra casa Roupas, quadros Tem um caixa eletrônico aqui, ó No meio da rua Aqui, essa Hora de reciclar as latinhas Garrafas E aí a gente pega o dinheiro Da embalagem e de volta Porque aqui eles cobram pela embalagem E tá dando errado Tá bugado aqui Fica trocando pra inglês E não troca Indo pra outra máquina Foi Ele já separou aqui a garrafa Vai pro lado A latinha vai pro outro Aqui, ó Deu 24 por 11 Você pode doar esse valor Ou você pode pegar É que tu não sei se tem como doar Nesse daqui É Em outros lugares tem como doar Aí você, na hora do caixa Na hora de pagar suas compras Você dá esse cupom aqui E aí você vai ter 24 coroas De desconto Eu estou vidrada Nessas cidras Essa aqui é sem álcool E sem açúcar Alcorro free cider Gente, é uma delícia É muito refrescante Chegou a hora De empacotar A gente decidiu já colocar Uns casacos aqui dentro Uns casacos de inverno Que a gente já não usa No momento, né? Aí pegamos algumas malas As duas que foram estragadas Já pela companhia aí É Infelizmente Estamos indo ao cinema Paul tá meio resfriadinho, né? Se você é resfriado Sei lá o que que é Cansaço também Estamos indo assistir Challengers O filme com a Zendaya É Zendaya ou Zendaya? Sei lá Eu não conheço muito, sabe? A mulher do Homem-Aranha Nessa máquina aqui A gente pega refrigerante E tem muitas opções Diz que tem mais de 100 opções De bebida E ali A gente pega pipoca Então é tudo self-service Acho que é a média, né? Essa é large Ou é melhor pegar large É, pegar large O que você quer? Uma coca mesmo? É, uma coca E você? Pode ser coca Você pode pegar normal Pode pegar normal Tem tudo isso Tem coca-cola De limão Laranja Baunilha Cereja Ah, normal, né? Sim Normal mesmo É Você queria algo diferente? Até que é ruim Tem docinhos também Você vai querer Os ingressos Acabamos de sair do cinema Acabamos de sair do cinema São 11 horas da noite E tá um pouco claro ainda Vou mostrar pra vocês Ó Esse é o céu Das 11 da noite No verão Sueco Gostamos muito do filme Né? Muito bom Muito bom Muito bom E muitos aspectos Roteiro, direção Os atores Muito bons também, né? Uhum Bom dia Hoje é quinta-feira Amanhã é feriado Em Gothenburg Não, na Suécia Amanhã é Midsummer É a celebração do verão Da chegada do verão E da fertilidade Mas amanhã eu mostro pra vocês E tem vídeo no canal aqui Da celebração do Midsummer Do ano passado Foi o nosso primeiro Midsummer O link está aqui E hoje de manhã Eu tive aula de desenho Com o Eron O que foi, amor? O penal violão Ixi, meu Deus O Paulo se esmou Que quer aprender violão Eu comprei um violão novo, inclusive Uma graça Ele é tamanho mini Olha lá Muito fofo Enfim Sem maquiagem hoje Relaxando em casa Na verdade a gente acabou de almoçar E já já vou trabalhar Mas enquanto isso Quero fazer o seguinte Eu quero Ver tudo que tem na cele O tapete já está enrolado Porque o pessoal veio comer sushi aqui A gente ficou com medo De derrubar shoyu no tapete Então a gente enrolou o tapete E eu falei pro Paulo Já vamos deixar assim Pra facilitar a mudança Então tá assim As malas que a gente encheu ontem E aqui eu quero ver tudo que a gente tem Pra já jogar fora O que tem que jogar fora Porque tem um monte de papelado aqui Tem um monte de coisa aqui Enfim Então eu já vou Dar uma olhada nisso agora Ok Temos pilha de coisas pra jogar fora Que são poucas caixas E coisas velhas E uns papéis aleatórios Aquilo ali é uma pilha de manuais E contas já pagas Enfim Então a gente vai ver Se tem algo que a gente mantém E isso aqui é tudo Que é relevante Que é importante Que a gente tem que embalar e levar E eu tenho que limpar lá ainda Olá Bom dia Já é boa tarde São o que? Ai meu olho tá lacrimejando Uma hora Uma da tarde Nós estamos indo ao mercado Comprar algumas coisinhas Pra levar pro parque E como eu falei ontem Hoje é dia de celebrar o midsummer Já estou com a minha coroinha A gente vai encontrar os amigos lá Chegamos Ainda não tá tão cheio Quem assistiu o vlog do ano passado Sabe como isso aqui tava lotado Olha lá o Hole Da fertilidade Que é onde a gente dança em volta A gente dança em volta Daquele poste ali Estamos esperando o pessoal chegar Mas enquanto isso a gente já vai comer Porque não almoçamos Eu comprei uma salada no mercado E o Paulo comprou um sanduíche Aqui a minha salada Sanduichinho do Paulo O Cedro chegou aqui William de florzinha Cênia As danças estão acontecendo lá Não sei se em cima a gente vai dançar não Eu vou lá Você vai? Eu vou Ou Talvez Você vai? Então a tradição é para uma mulher Atter 17 flores pular ela no seu pílpão E Aquela dança Ela vai imaginar Do homem que datará no futuro Uau Isso também Você não sabia disso Ok A gente decidiu ir até a dança Sabe o que eu tava pensando? No ano passado Quando a gente começou a filmar aqui porque o parque está lotado, né? Eu estava com um pouco de receio de usar meu celular, mas agora passou um ano e eu uso o celular nessa cidade para cima e para baixo e não tem medo nenhum. E você? Nenhum medo, zero. Bom dia. Bom dia. Estamos acabados. Isso que a gente foi embora cedo, aí depois eles foram para o Karoqê e o Paulo foi junto. E agora a gente está indo... Nossa, olha a minha cara, gente. Meu amor de Deus. A gente está indo tomar um café da manhã. Um brunch. Nossa, estou muito cansado. Sol que fez ontem e olha hoje. Chovendo, nublado. Eu gosto. Então, como eu disse, o Paulo voltou. A gente voltou para casa, a gente saiu do Midsommar e foi para casa. E aí o pessoal ficou lá e foram para o Karoqê depois. Aí o Paulo se animou e foi para o Karoqê e eu fiquei em casa dormindo. E agora tem stories da noite passada. Tem muitos. Quem que está dançando assim? Sei lá. Eram dois lá? Isso no começo ainda. Eu só não estava lá ainda. Eu era um. Quem que é essa pessoa aqui? A luz aqui é tão ruim. Quer dizer, é muito bonita, mas para vídeo é ruim. E o Paulo foi de hambúrguer. Eu vou roubar a batatinha. Quem é gostado disso aqui é o herói amaya. É, é de trufa. Tivemos um ótimo café da manhã. Você já almoçou, né? E é isso, galera. Eu vou editar esse vídeo, descansar. Semana que vem tem mais trabalho e logo a gente vai se mudar. Mas eu vou atualizando vocês. Amanhã, semana que vem é a semana da mudança fase, né? A gente vai ter que organizar todas as coisas. Sim, sim. A gente vai passar essa semana basicamente empacotando coisas. E é isso. Obrigada pela sua presença aqui no canal. Deixa o like se gostou, se inscreve. E a gente se vê muito em breve. Tchau. Tchau. Tchau.